Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Estamos hoje aqui na Lomba do Pinheiro Numa ação de atitude e gesto de cooperativismo Um gesto muito humano, um gesto de muita proteção De muito carinho, de muito afeto Mas acima de tudo, um gesto de espiritualidade Estou aqui com a Cruz Vermelha brasileira e a filial RS Estou com o César Augusto de Souza E também a secretária de gabinete da Cruz Vermelha RS E com a tesoureira Aurora Ribeiro Aurora, falar sobre esse trabalho de vocês aqui Que é muito mais do que um trabalho, muito mais do que uma atitude É uma missão, né? É uma missão, é uma missão humanitária A Cruz Vermelha é a maior instituição humanitária do mundo Então ela atua em 192 países Aqui em Porto Alegre já está há 81 anos E a gente desenvolve trabalho em diversas áreas Tanto saúde, como com migração Desenvolvimento e fortalecimento de comunidades Que é o que está acontecendo hoje aqui, né? Então essa é a nossa missão, né? É atuar o sofrimento humano Hoje é o dia do cooperativismo internacional O dia C do cooperativismo E vocês fazendo uma ação cooperativada Que orgulha os porto-alegrenses O orgulho, né? Como é que surgiu essa ideia? Outras vezes vocês estão vindo? Ou é a primeira vez que vocês estão fazendo esse trabalho aqui integrado? Não, a gente veio ano passado também Ocorreram duas ações simultâneas aqui Uma com imigrantes haitianos e venezuelanos Que foram entregas de cesta básicas E outra que aconteceu ao mesmo tempo Que foram entregas de roupas também Para a comunidade brasileira daqui Da Lomba do Pinheiro Eu continuo aqui com vocês aqui Eu quero o César Augusto Souza, que é o secretário de gabinete da Cruz Vermelha Filial RS aqui Falar sobre o trabalho de vocês A importância do trabalho de vocês E a emoção de ver a felicidade Que esse povo recebe vocês Para nós é uma satisfação muito grande Que não tem palavras que contemple Que a gente puder ajudar o próximo A comunidade vulnerável Que nós dentro da Cruz Vermelha Nós temos a nossa sede Na Avenida Independência 993 Temos um ambulatório Que trabalha com dependência química Com psicologia, psiquiatria e atendimento Tem um grupo deles E nós temos um ambulatório Que atende essa comunidade carente Tem ajudado muitas famílias Muitas famílias Mas as famílias também? Se ampara as famílias também Tem um grupo das famílias E tem um grupo dos dependentes Então são grupos separados Eles não ficam expostos Porque a identidade deles Muitos têm redes sociais Não são expostos E se identificar a identidade deles Preservada E na comunidade A gente tem feito assim Distribuindo cestas básicas Roupas Nós atendemos Junto com o Hospital Santana A lupa lá De um centro A gente distribuiu roupas também Para mais de 14 comunidades Esses últimos dois meses Então hoje foi uma presença Maçante nossa E a gente tem feito trabalho Junto às comunidades Mais vulneráveis mesmo Que buscam a Cruz Vermelha Como a nossa tesoureira disse Que é uma instituição internacional 81 anos dentro da capital A Cruz Vermelha dispensa a apresentação Só o nome já emociona as pessoas Porque sabe da qualidade Da excelência E da humanidade Da espiritualidade Que tem o trabalho de vocês E hoje vocês veem aqui A presença da primeira dama A Valéria Da prefeitura aqui O Sescop E o Ossergs aqui presente Lideranças comunitárias aqui E um dia parece Que Deus hoje Quis o destino Quis a história Que nesse dia de hoje Aqui do cooperativismo Deus mandasse Um dia de outono E no inverno Não é isso Aurora? Isso com certeza Foi o dia perfeito Para isso né E é uma honra Estar aqui com a primeira dama Com o pessoal da saúde Aqui com a brigada militar Acredito que todas as instituições Têm as suas limitações né Mas quando a gente se une A gente consegue preencher o vazio Que falta na outra né E juntos somos mais fortes né Juntos somos mais fortes Com certeza Obrigado para todos A gente agradece Obrigada E vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer O que vem é o primeiro É isso Hz E as suas limitações E as quais as suas limitações E as suas limitações E as suas limitações